Nós somos Letrux em Noite de Climão Ontem foi aniversário da Natália Carrera Sábio Obrigada pela presença, obrigada Babilônia Sempre um prazer estar nessa feira Acho que eu já cantei como Letuce há uns anos Depois eu participei de um projeto com o João Brasil A gente está sempre aí, muito obrigada Robert, sempre um prazer E vamos, vamos com mais música A minha hora já deu, eu vou lá Só vi conseguir e me virar pra sair O amor pode vir que eu já vou Foi nessa vida que eu te quero Da próxima vez venho ao contrário Se meu corpo é meio, meio, meio Ou é de carnaval Preciso acreditar Que a gente vai resolver Nessa lama Vou pedir socorro 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 A próxima vez venho ao contrário Venho sem seu aval Se meu corpo é meu Ou é do carnaval Tantas vezes tantras e tamanhas Explica qual vai ser sem arte, manhas Se essa faça dança, o gozo dói Meu cargo se transforma num herói Carapuça serve até dormindo A vida não é caô, vou ver sumindo É que pra você eu tiro um chapéu Além da roupa toda, que escarcel E dessa vez em truques vão querer Algo que me diga qual vai ser E se não vem sonho eu vou cagar Remédio terapia e não fregar Assim como pra lua e o pé no mar Remédio terapia e não fregar Parece que remédio mais de lá durar Remédio terapia e não fregar Ultimamente quando eu olho na sua cara É como se eu abrisse os olhos Embaixo d'água Eu sei que é bonito Mas é tudo turvo Tudo sem nitidez Poderia haver uma concha inédita Ou algum animal marinho Que me ameaçasse Mas é tudo turvo Tudo desfocado Ultimamente eu tenho brincado de cegueira Como seria entrar no mar sem enxergar Como seria nunca mais olhar na sua cara Eu vou entrando Sentindo água nos pés Nos joelhos Nas coxas No cu Na barriga No peito No sovaco No pescoço Eu cogito abrir os olhos Pra não esbarrar em ninguém Mas eu já estou sendo considerada A nova mulher de branco Da tijuca Então eu insisto Até que a água tape os meus ouvidos Até que a gravidade se ocupe da força E quando eu estou quase ofelizando Eu abro os meus olhos embaixo da água E eis você Tão bonito Tão feio Tão você Ultimamente Tierir Foto areia o salão Muitos barcos comigo se ferão Eu perco a sua mão E escuto o seu não Pois a banha de mar Outro corpo pra gente assim molhar Pra desempelhar no vapor do chão Em forma de enxugar, ela volta depois Arrasca nós dois E cantar esse tal que você me veio A jada de trofão, ela me chora no chão Eu sinto a sua mão Quem te canta e forte assim vai Foi de rastrã Amante, estrada de sal Uma turma gigante no mar do rival Meu amor é o sinal do novo portão Eu peço um banho de mar Mas agora que a pele vai secar Eu vou me alastrar no meio do sal Em forma de enxugar, ela volta depois Arrasca nós dois E brotar esse tal que você me deu A jada de trofão, ela me joga no chão A jada de trofão, ela me joga no chão Eu vou me alastrar, ela me joga no chão Eu vou me alastrar, ela me joga no chão E na sedeira, ela me joga no chão Te sequestrar Morrer com você E eu no fundo do mar E eu não concessivamente A jada de trofão, ela me joga no chão Eu vou me alastrar, ela me joga no chão Eu vou me alabore E eu vou me alabore Eu vou me alabore Tchau, tchau. Tchau.